Tem muita coisa a fazer, tem muita coisa a fazer, então não dá mesmo pra descansar todo dia. Muita ocupação. Lá de manhã quando eu levanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é varrer a casa, o quintal todo, carretando água no rio, e lavar a louça, arrumar a casa, a cantina, e vou também a lavra, fazer alguns trabalhos do campo. Muitos homens pensam assim, que as mulheres só devem servir só os trabalhos de casa, mas não é isso, que as mulheres só são. A mulher tem que fazer coisas que os homens também fazem, a mulher também pode fazer. Nunca pensei até, mas ouvia sempre turismo, mas me perguntava, mas afinal de contas, o que é o turismo? Aves? Aves é o que? Não me importava assim, não me importava, ignorava até. Só ouvia que o pássaro está cantando, mas não sabia qual é o nome, qual é o comportamento, mas hoje já sei o comportamento de cada pássaro, o som também de cada pássaro, e os seus nomes também, já sei hoje. Um dia, chegam pessoas do Ministério do Turismo, na nossa comunidade da Santa Amboleia, e com a empresa APLV, ofereceram-lhe um curso de guias de observação de aves, e seguimos com os meus amigos. Hoje somos guias, mas nós não queremos esse sonho, mas hoje já ficamos a gostar, já estamos muito felizes, já vamos na mata, já sabemos quais são os territórios. Aves que nós sabemos, as pessoas que nós sabemos, alguém não sabe, muita gente aqui não sabe. Neste mês de curso, aprendi muita coisa, aprendi o nome de cada pássaro, como lidar com os colegas, como encarar a realidade, como você tem que receber a visita. Antes do curso, eu olhava, mas não observava. Até mesmo eu metia assim, a ratoeira, eles ficavam lá, encontrava mortos, eu comia os pássaros, mas agora já não. Também dá o conselho a outras crianças que tiram fisga, eu lhe falo, não façam isso, porque eles também têm vida como nós. Me sinto mesmo muito, mas muito feliz, e não foi nada mesmo fácil, porque eu até já estava para desistir, porque eu tenho dois filhos, e os meus filhos, praticamente, me dão muita dor de cabeça, porque eles adoecem muito. Quando eu participei no curso, eu estava grávida. Muitas que me disseram que não podiam conseguir por causa da minha gravidez, mas eu disse que a minha gravidez não influi nada. Fui muito curiosa, trabalhei grávida, graças a Deus. Eu tenho meu bebê e continuo a trabalhar. Eu gostaria de ter mais mulheres também nesse curso, mais mulheres, chamadas em guia, guia angolanas. Epa, isso é tudo para mim, essa é a mensagem que eu deixo para uma ou outra mulher. Lá do direito. Abandonei a minha lavra, fiquei durante um mês a fazer esse curso, porque quem enfrente vai me ajudar. Muita gente falava, não, você está a fazer esse curso, só observar, mas só pássaro mesmo, é perder tempo. Antigamente não era assim muito importante. A mulher tem tarefa mais dura aqui na nossa comunidade, mas nem com isso ele deixaram a sua fazer, para poder fazer esse curso. E foi bonito, e elas conseguiram, uma mulher batalhadora, guerrilheira. É uma árvore muito... Eu selo aqueles homens que não deixam suas parceiras fazer esse tipo de atividade por motivos de ciúme. Eles têm que deixar esse tipo de atitude, porque o homem também, quando trabalha, a mulher trabalha, acho que a vida vai mais além. E tudo corre bem. A nossa comunidade vai desenvolver mais, e como também o nosso país, também vai desenvolver, vai receber pessoas que vão vir de fora, vão vir aqui no nosso país. Isso vai ser um benefício para nós, aqui na comunidade, e como também o país todo. Agora eu me importo bastante. Acredito que o turismo vai beneficiar no desenvolvimento econômico do nosso país, e tem uma grande vantagem também, acredito nas aves. Aprender sobre as aves me fez sentir muito feliz. Eu agora posso ver aves assim, me sinto muito feliz mesmo. Eu acho que as mulheres podem seguir. Eu acho que sim!